Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que você esteja aqui hoje, trazendo mais um vídeo aí para vocês, mais um vídeo aqui no canal do Cabo de Info. Pessoal, nesse vídeo aqui, vou mostrar aqui o passo a passo da configuração do monitor LG, né, configurar ou qualquer outro monitor que você queira configurar, ativar o FreeSync, ativar a velocidade, configurar o áudio, resolução, tudo ponta a ponta. Vamos ver como é que faz? Então me acompanha no vídeo. Bom pessoal, estou aqui no monitor. Primeiramente, né, antes de você pensar e configurar, né, porque você está vendo aqui, esse monitor já tem uma saída aqui, uma saída P2. Por que uma saída P2, pessoal? Porque o plugue aqui, por exemplo, esse é o plugue da caixinha de som que está ali, ó. Esse plugue da caixinha de som, ele só tem dois aqui, então ele é conhecido como P2. Você também pode usar um fone de ouvido. Aqui é um fone de ouvido de celular, que é o P3. Lembrando que não vai funcionar o microfone, vai funcionar apenas saída de som, só para sair o som. E tem que estar no HDMI. Beleza, pessoal? Essa função de som só ativada pelo HDMI, se o monitor estiver na saída HDMI, por quê? O HDMI, ele passa o som. VGA não traz o som, então o VGA não funciona. Se você estiver usando um adaptador, se você estiver usando um carinha desse aqui, um conversor de HDMI para VGA, ele vai também te indicar como se também saísse som. Ele vai mostrar seu monitor lá, porém, o monitor como é VGA não vai sair som. Mas esse carinha aqui, ele possui, ó, um conector de fone, que você pode conectar o fone aqui, ou conectar a caixinha ou o fone. Porque saindo do HDMI, ele vai trazer o som, porém ele vai trazer o som até aqui. Beleza? Daqui para o monitor já não vai levar o som. Também é uma alternativa. Bom, agora, depois que eu liguei aqui, o cabo HDMI, o conector aqui da caixinha de som, beleza? Para muitas pessoas perguntam se pode usar a caixinha de som, pode usar a caixinha de som ou o fone. Lembrando que a caixinha de som precisa de alimentação, então a caixinha de som você vai justamente ligar no computador, né? O USB ou um carregadorzinho de celular, pode ser, mas a caixinha de som precisa de alimentação no USB. Então você tem que ligar ela em alguma fonte de energia, ok? Então, no caso aqui, beleza, já está tudo ligado aqui, ó. HDMI, que é onde precisa para passar o som para o monitor. O cabinho aqui do fone, pode ser um cabo de fone de ouvido P3 ou P2, ok? Lembrando que somente saída de som, não funciona o microfone, não tem ajuste de entrada de som pelo monitor. Bom, pessoal, e outra coisa também que o pessoal vai perguntar muito também. Ah, eu posso usar o DisplayPort, o DisplayPort, o áudio vai sair. Bom, galera, eu não tenho monitor aqui com saída de DisplayPort. O pessoal já me relatou também nos comentários que funciona, mas vai variar aí da versão do DisplayPort cabo. Eu não tenho certeza, eu não posso afirmar isso porque eu não tenho. Eu cheguei a testar esse carinha aqui, que é um cabo conversor de DisplayPort aqui, ó, para HDMI. Só que, infelizmente, ele é reconhecido pelo driver AMD como se fosse um DVI. Então, acaba não passando som. Então, eu perdi a funcionalidade do som, assim como também o 75 Hz e outras coisas. Então, aí, eu estou refazendo essa configuração para vocês, mostrando, né, que eu testei um conversor, um cabo conversor de DisplayPort para HDMI para ver se isso dava certo, porém, não deu. Então, eu creio que, claro, com DisplayPort para DisplayPort, né, um cabo padrão, uma qualidade tudo certinho padrão, eu creio que deve funcionar sim, já que o monitor, se o monitor apresenta saída de áudio, fone ou caixa de som, e se tem saída de DisplayPort, eu creio que deve funcionar. Bom, pessoal, aí você vai vir aqui agora no menu, né, do monitor, não é no computador ainda, é no monitor. E a gente vai vir aqui, aperta aqui para abrir aqui, ó, essa caixinha, joga para a engrenagem, aí você navega até a configuração de imagem, aí você vai vir aqui, aí vai com a alavanquinha para o lado direito, né, para ir para as opções aqui, aí vem descendo agora, ajuste de jogos, aí tempo de resposta, FreeSync. Aqui você liga e desliga o FreeSync, beleza, galera? Ó, ligado ou desligado? O meu já está ligado. Então, tranquilo, aqui eu não preciso fazer mais ajuste nenhum, então, ótimo, no monitor já está tudo certo. Agora a gente vai para a tela do computador, aí eu já vou fazer a gravação direto na tela do computador, ficar mais nítido e mais fácil para vocês. Bom, pessoal, aqui no Windows vamos verificar as demais configurações, ajustes aí com relação à resolução, velocidade de hertz, som do monitor e o FreeSync está ativado, então, vamos aqui com essas partes, vamos clicar aqui no menu iniciar, vamos aqui na aba de configuração, vamos verificar primeiramente a resolução, vamos em sistema, tela, se você tiver mais de um monitor, troque para o monitor que é o monitor que você está colocando agora, instalando, ou não, aqui, ou se é o monitor principal, você não vai ter essa opção, simplesmente já vai vir direto no monitor que você precisa ajustar. Aí, aqui embaixo, você vai vir em resolução de tela, você vai verificar se ele está na resolução do monitor, o meu já pegou a resolução, o meu é o monitor Full HD, então, ele já pegou aqui, porque é a recomendada, e os drivers estão atualizados e instalados, tudo certinho. Então, ele já pegou a recomendada e já foi direto. E você tem as opções de resolução aqui para você usar, e você também pode estar criando dentro do Adrenaline resoluções personalizadas, que serão listadas aqui para você utilizar. Ele já está na recomendada. Aqui embaixo, na exibição avançada, você vai mexer na velocidade, na taxa de hertz do monitor. Então, você vai selecionar o monitor que você vai mexer, então, você vai vir aqui, nessa opção aqui, e vai verificar as velocidades disponíveis para o seu monitor. Lembrando que esse vídeo não é sobre overclock de monitor. Eu estou fazendo isso no monitor que já tem 75 Hz nativo, padrão, ok? Então, ele pode ter 75, pode ter 100, 90, 120. A que for no seu monitor, você vai ter listado aqui. Nativo, tá, pessoal? Não é overclock, é aquela velocidade, taxa de atualização nativa que o seu monitor já tem. Aí, lista aqui, e você ajusta. Aqui, você também exibe propriedade do adaptador de vídeo, como situação aí do driver, qual é a placa de vídeo que você está usando, e mais detalhes. Aqui, o monitor. E ele mostra também as velocidades aqui disponíveis para o monitor. Voltando, agora nós vamos aqui no Adrenaline. Adrenaline, vocês podem ver aqui que eu estou usando o driver mais recente. Aí, você vai vir aqui nessa engrenagem. Vai clicar aqui em jogos. Tela. E aí, você vai verificar. Aqui, monitor 1, monitor 2. Aqui é o monitor 2, é o que eu estou usando. E aqui, você verifica se o FreeSync está ativado ou não. Se não estiver, é só você ativar e ligar. Quando ele já estiver ligado, também, no monitor. Ok? Você tem essa opção de ativar e desativar aqui. Como demais configurações também aqui no driver Adrenaline. Aí, é algo pessoal que você pode alterar. Como também pode criar resoluções personalizadas aqui. Fica a seu critério. E as resoluções personalizadas, com taxa de atualização que você criar, estarão disponíveis lá no Windows para você trocar. Com relação ao som, você vai vir aqui agora no alto-falante aqui, na barrinha aqui, na barra de tarefas. Você clica no alto-falante. E vem aqui nessa opção do volume aqui. Você, no final, tem esse botão aqui que você troca a saída. Seleciona uma saída de som. Aí, você vem aqui e você escolhe as saídas disponíveis. Eu já estou usando aqui a saída do LG. Ele já apareceu aqui para mim. Ela está ativa. E aí, você troca a saída de som que você quiser. Aqui, eu tenho os fones de ouvido USB. E a saída da placa-mãe, que é o Realtec. É o driver Realtec. O driver de áudio. Que é a saída SP2 da placa-mãe. Ok? Tanto da parte frontal do gabinete, aquele que você liga na placa, como também a saída que já vem na placa-mãe. Caso não esteja listado aqui, você vai vir em painel de controle e vai verificar. Em painel de controle, você vai clicar em som. Vai abrir essa caixinha de diálogo e vai listar todas as saídas que tem disponível e estão ativas e conectadas. Caso não esteja uma delas, você mostra. Boa, clique em mostrar dispositivos. E irá mostrar tudo que você tem aqui. E verifique. Se ele estiver com essa opção aqui, pretinha, você é assim. Ele está mostrando que ele está desativado. Mesmo conectado, ele não vai pegar. Então, você vem e habilita. E aí, se ele tiver algo conectado, ele vai ficar assim para você exibir nos níveis. Caso não tenha nada conectado nessas saídas, ele irá indicar isso aqui. Essas setinhas vermelhas. Não conectado. Quer dizer, não está sendo usado. E aqui, lembrando também, você ajusta mais algumas coisas. Como, por exemplo, pode alterar o nome. E verificar os níveis também que você quiser. Lembrando que se você mexe no volume que bota para 100. Ok, bota aqui. Ele está indicando que está 100. Então, é o volume de saída que você pode definir aqui. Ok? Aqui também você faz o teste. Se o som também está saindo certinho aqui em avançado, você testa. Ok? Então, beleza. Estamos aqui. O som saindo pela caixa de som. Ok. Pode sair. Aqui eu vou tirar isso aqui, porque eu prefiro exibir apenas o que está funcionando para não poluir. Então, dou ok. Pronto. Bom, pessoal. Então, essa é a configuração total que você faz no seu monitor. Eu tenho um vídeo aí mostrando as configurações do monitor. Vou deixar o link do card aí para vocês. São ajustes do menu do monitor. Aqui é os ajustes no Windows. Isso vale para qualquer monitor. Não só LG. Samsung e outros monitores que tem por aí. Em que você tem que fazer os ajustes no Windows. Como verificar o FreeSync, o G-Sync, resolução personalizada, resolução padrão, velocidade nativa ou velocidade. Isso aí é a seu critério. Você faz o modelo que você quiser. Ok? Pessoal. Lembrando. Dúvidas, sugestões, críticas, elogios. É só deixar no campo de comentários. Respondo sempre o mais rápido que posso. E, pessoal, que vocês tenham uma semana abençoada. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho